Vamos lá falar da Narcisa aqui? Eita! E aí meu amigo Samuca? Boa tarde minha Paraíba, boa tarde minha João Pessoal Vamos falar de novidades, segundona imbatível Tá bombando, viu Samuca? Na Narcisa e Chavai do Manaíra Lembre aí, marque aí Narcisa e Chavai do Manaíra Segundona pra não sobrar nada Eu trouxe aqui lençol de casal com elástico Olha só, lençol de casal com elástico estampado Esse aqui é casal, solteiro só eu, viu? Lençol de casal hoje na promoção Que era 80 reais, Samuca, só vai pagar Casal Solteiro? Solteiro, só eu Lençol de casal com elástico Hoje a R$29,99 Tem uma variedade de estampa pra você aproveitar hoje Na Narcisa e Chavai do Manaíra Narcisa e Chavai do Manaíra Então não perde tempo não Nesse friozinho tem que ter ela, né? Nesse friozinho pra você tomar Aquele café, aquele chocolate Hoje, Samuca Era R$20,00 metade do preço R$9,99 Canecas hoje na promoção, olha só Uma mais linda do que a outra A R$9,99 pra não sobrar nada Hoje é o dia de você aproveitar, meu amigo, minha amiga Não perde tempo não Na Narcisa e Chavai do Manaíra Então a ordem é não sobrar nada Aproveita Olha só aqui, porta-travesseiro hoje Porta-travesseiro acolchoado Samuca, era R$20,00 Era R$7,99 Porta-travesseiro hoje A R$7,99 Pra você aproveitar Só na Narcisa e Chavai do Manaíra E essa aqui é aquela delícia Coxa casal pro Madiganço Ai, que delícia Olha só Coxa casal pro Madiganço Nesse frio Nesse frio Não pode faltar ela, Samuca Coxa casal pro Madiganço Hoje na promoção A R$39,99 Tem estampada, tem lisa Pra você aproveitar Na Narcisa e Chavai do Manaíra Então você não pode perder tempo Já faz o cartão só com RG e CPF Só na Narcisa e Chavai do Manaíra Minha Paraíba Estou esperando você Até as 22h Pensou em cama Mesobanha Narcisa e Chavai Mais barato É impossível, Samuca Valeu Tá tudo bem lá Tá tudo tranquilo lá Graças a Deus Graças a Deus